Hoje tem receita de lombo natalino que é muito fácil de fazer. Começa fazendo pequenos cortes com a ajuda de uma faca. E bora começar temperando com tempero para suínos, ervas finas, sal, alho, um toque de azeite e finaliza com o alecrim. Espalhe esse tempero bem por todo o lombo e deixe-lhe marinando por mais ou menos 2 horas. Agora sela ele até dourar em uma frigideira bem quente com um pouco de azeite. Agora espalhe os tomatinhos em volta, o alho e o azeite e leva pro forno. E de acompanhamento um purê de maçã que combina muito. É só colocar na panela as maçãs, o açúcar e o limão e misturar bem até que ela comece a ficar macia. Ficou macia? Agora é só amassar pra virar um purê. E agora bora servir, dá uma olhada na suculência desse lombo. E uma dica de apresentação pra vocês que fica muito bonito é colocar a farofa da Swift, o lombo por cima e os tomatinhos em volta. E aí, alguém aceita um pouquinho? Gente, esse prato ficou lindo e esse lombo super suculento e delicioso. Pode fazer porque vocês vão amar! E aí, alguém aceita e